Oh meu pai, aqui no mundo onde andei Tu bem sabes quantos males eu passei Na vida Essa foi minha maior desilusão Quando eu tomei aquela decisão A partida Os meus sonhos que sonhei foram em vão Eu aqui só encontrei decepção Sozinho E agora sem amigos arrasado Estou com fome e me sentindo abandonado Sinto falta do meu lar do teu carinho Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Oh meu pai, eu sei que eu te fiz chorar Quando eu abandonei o antigo lar Sem rumo Enquanto tinha dinheiro Enquanto tinha dinheiro te esqueci De alegrias passageiras eu vivi No mundo Mas agora que acabou Nada restou Oh meu pai Oh meu pai Perceba a falta Que o senhor Me faz Eu quero Me arrependo Estou voltando Me receba Meu papai Que estou chegando Me abraça Porque não aguento mais Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Me abraça Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Me aceita Sae Me aceita A CIDADE NO BRASIL